Vamos passar a chamar o conjunto dos itens de 25 a 27, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme disponibiliza o artigo 12 da norma organizacional nº 18. De forma que a decisão que o interteuou do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 9 de abril. Em primeiro lugar, indago dos diretores e demais interessantes que têm interesse em algum destaque dos itens do bloco, não havendo, submeto a votação do bloco dos itens 25 a 27. Eu voto pela aprovação. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Sendo esses os últimos itens da pauta, declaro encerrada essa 12ª reunião pública ordinária da diretoria. Boa tarde a todos ou boa noite.